Gente, olha só a querida jogada e o gol! Gol de Blumenau! Rudi abre o placar numa jogada de pivô perfeita. O placar está aberto para Blumenau. Vai fazendo a sua parte. Olha só que jogadaça, hein, Marcelo? Que passe genial do Daniel. É, um jogador que acha bem. Simas, vem para a cobrança. Tem o chute, o desvio! Gol de Blumenau! Daniel, eu estava falando dele. Bem posicionado, de primeira para o fundo do gol. Viva Blumenau, Marcelo Rodrigues, por um outro ângulo. Jogada ensaiada, né? O Xande é mestre em jogada ensaiada. Bola parada funcionando muito bem. O Daniel foi lá para a segunda trave e não foi para o chute, o secato. Ele foi para o passe na diagonal, achando o Daniel lá na segunda trave. Ele finalizou muito bem. É a pressa aqui para a Joaçaba tentar resolver a parada ainda no tempo regulamentário. E o gol! Gol! De Joaçaba! Ernesto diminui no segundo tempo. Um chute bem colocado no canto esquerdo do Duvão, mas não conseguiu pegar para ligar ainda mais a torcida. No cantinho! Um lindo gol do Ernesto. Para a Joaçaba, quem sabe, voltar para o jogo, hein, Marcelo? Viva a Joaçaba! Era o espaço que estava precisando. A gente vinha alertando, né? Tinha que subir um pouquinho mais a primeira linha. Estava com mais facilidade para jogar. Aí o domina a chance agora do terceiro gol. Golaço! Gol! De Blumenau! Raul! Foi frio. Calculista. Extremamente habilidoso. Repare! Dominou. Limpou. E tirou por cima, matando o Jackson. Golaço do Raul! Viva Blumenau, Marcelo Rodrigues! Tira o onda nesse gol aí. Travou a bola. A bola estava escapando dele. Já começa o dia respirando esporte. E aqui em Joaçaba agora tem que fazer dois gols para tentar matar o jogo. Vem uma grande jogada! Gol! Gol de Joaçaba! Vico! Resposta instantânea do time da casa. Com goleiro linha, Vico mergulha na área. E diminui o segundo gol de Joaçaba. Marcelo está 3 a 2. Jogo de profundidade. Bola chega no fundo. Esse passe de primeira virando e achando o Vico. Perfeito, velocidade. O tempo vai passando. Blumenau vai forçando por enquanto a prorrogação. Dominou ali o Enesto. Girou em cima da marcação. E tem pênalti, hein? É o pênalti. Tem pênalti para a Joaçaba. Para explodir a torcida. A chance do empate fica muito próxima. É pênalti para a Joaçaba. Houve um toque na mão dentro da área, Marcelo. Vamos rever. Olha lá. Inegável. É, inegável. Realmente toca-se. A bola explodiu no braço. Interrompe ali a trajetória. Para empatar o jogo. Ian e Dudu. Bateu o Ian. Gol! De empate! De Joaçaba está tudo igual 3 a 3. Vibra a garotada. Vibra a torcida de Joaçaba no ginásio. Está tudo igual. Joaçaba tem o placar para avançar para as quartas de final de maneira histórica. A bola explodiu. Explodiu em cima do Dudu no rosto dele. Foi morrer dentro do gol. Ian empata, Marcelo Rodrigues. Ian empata. É um jogaço. Um dos melhores jogos da liga até o momento. E agora vem o outro problema. Vem até o problema agora para Joaçaba que vem o goleiro linha da equipe de Glomenal. Acabando o jogo. Secato. Trabalhando ali com o Diogo. Pressão total. Aí o chute. A distância! A distância! Gol! Viva Joaçaba! Um gol à distância! Ernesto! Para colocar o time nas quartas de final! Para definir o jogo! Não tinha goleiro! Um gol histórico para Joaçaba! Um gol com o nome de Ernesto! 4 a 3! E o time vai para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal em 2021! E o time vai para o time nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal em 2021! E o time vai para o time nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal em 2021! E o time vai para o time nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal em 2021! Obrigado.